Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvemos de todo o coração o Senhor Deus nosso, orando e recomendando-nos com muito fervor a São José, escolhido para a dignidade mais alta e excelente, depois da divina maternidade. Por todos os séculos dos séculos, louvemos e demos graças à trindade generosíssima por ter adornado o glorioso patriarca São José, mais que nenhum outro santo, com seus celestes dons divinos e carismas. Por todos os séculos dos séculos, louvemos e demos graças à trindade bondosíssima por ter constituído o glorioso São José sobre sua família e havê-lo instituído em nosso favor, fiel administrador de todos os seus bens. Por todos os séculos dos séculos, louvado, exaltado e glorificado seja o Pai Eterno, por ter escolhido o excelso São José, para que junto ao Filho de Deus, fizesse suas vezes na terra. E por lhe ter dado um coração amoroso e paternal para com o Divino Filho, e supliquemos-lhe com grande fervor e profundíssima humildade, nos conceda benignamente o que tanto desejamos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Louvado, exaltado e glorificado seja o Filho unigênito, por ter recebido o excelso São José por seu Pai adotivo, e infundido em seu coração um cuidado amoroso e diligente para zelar por sua vida. Alimentá-lo, vestí-lo e defendê-lo. E supliquemos-lhe confiantemente que nos conceda a graça de que tanto necessitamos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Louvado, exaltado e glorificado seja o Espírito Divino, que no igrejo São José deu à Virgem Imaculada um esposo castíssimo, muito semelhante à Celeste Senhora, e fiel custódio da sua virgindade, enchendo ao mesmo tempo o coração do ilustre patriarca de muito amor e grande estima do tesouro que lhe tinha confiado. E roguemos-lhe e até importunemo-lo humildemente, e com afeto de filhos, para conseguir a graça de que tanto precisamos, que tanto desejamos, e pela qual tanto suspiramos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Oração. Ó glorioso São José, a quem o Pai Eterno comunicou sua paternidade, o Filho Divino honrou com esta mesma qualidade, e o Espírito Santo escolheu para ser esposo de sua mesma esposa. Eu vos felicito e vos dou mil parabéns, porque fostes levantado a tão alta dignidade, e adornado de tantas graças. Mas lembrai-vos, ó glorioso Santo, que de alguma maneira também sois nosso Pai, porque o sois de Jesus, nosso irmão maior. Não esqueçais ainda que sois verdadeiro esposo de nossa mãe muito amada, e por esse mesmo título também Pai dos filhinhos daquele coração imaculado. Ora, cheios de confiança filial, erguemos hoje os olhos, e os fitamos nesse vosso rosto bondosíssimo, e a vós bradamos na presente necessidade, bem assim como os pintinhos constantemente bradam por suas mães, e ainda com muito mais razão, porque não há amor de mãe, por extremosa que seja, que igual e nem se possa comparar, ao amor que vós nos tendes. Lançai, pois, um olhar amoroso para os que assim vos contemplam, e para os que a vós clamam do fundo de seus corações. Compadeçam-se essas entranhas, já de si tão ternas, das necessidades em que nos encontramos. Ó Pai amado, que nossas obras digam com o nome que levais, que significa acréscimo. Desempenhai dignamente o título de padroeiro e protetor universal, que vos dá a igreja. Fazei conosco segundo a multidão de vossas misericórdias, e sejam as obras garantia de vossos ofícios. Fazei enfim como quem sois. Olhai, Pai misericordiosíssimo, que não mudastes de condição, que o vosso poder estende-se a todas as nossas necessidades. E se tudo isto não bastar, vos pedimos pelo grande amor que tivestes a vossa amada esposa, e ao bom Jesus, de cuja divina presença desejamos gozar convosco, por toda a eternidade na celeste Jerusalém. Amém. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém.